Charlie, meu grande amigo, como vocês sabem, aqui tem uma honra de sua vizinha. Por aqui, por aqui. Venha, Camilo, venha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Mocê populated no understands. Falta a tomava. Falta a tomava. Falta a tomava o inferno. A CIDADE NO BRASIL